Eu entrei no Partido Comunista Brasileiro reunindo com um colega meu, Zimbira e Isabela. Não veio ninguém de cima me dizer o que eu tinha que fazer. Entendeu? Então, o teu objetivo é... O papel do Partido Político não é ir para a base fazer o que a Igreja Evangélica faz. Isso não se consegue fazer. Você só ganha, inclusive, esta base. O Max já falava, o Lumpesenato é muito barato para ser comprado pela direita. É muito barato. Então, você tem que organizar os quadros intermediários. Primeiro, você tem que ter uma vanguarda consistente, consciente, ideologicamente bem formada para esta vanguarda construir os quadros médicos. Nós estamos vivendo um momento, o Anderson, que nós não temos nem vanguarda. Os partidos estão mergulhados num social-liberalismo total. Eu digo isso a partir do meu partido. O eleitoralismo passa a prevalecer sobre qualquer luta social mais profunda. Como é que eu garanto o próximo mandato? Quando eu digo que o Quaquá representa o partido, o que o Quaquá diz? Não podemos fazer o debate ideológico porque isso afasta o povo da periferia. O que ele que propõe com isso? Falar o que o povo da periferia fala no Butiquim. Mas para isso não é de partido político. Eles falam sozinhos. Perceberam? Então, ou você cria um clima de combate. Usa as instituições republicanas para fazer o debate político a partir delas. Obrigar a que os grandes temas sejam discutidos ali. Organiza os partidos políticos para operarem onde houver chão de fábrica, onde houver aglomeração de trabalhadores. Ou você faz isso, cria meios de comunicação, cria instrumentos que contraponham a mídia, faixas livres para isso. Aí você consegue chegar.